Um dos melhores clássicos animados da Disney está agora em vídeo pela primeira vez. Ei, cara, venha sua olha! Junta-te à alegria com os mais divertidos e loucos personagens da Disney. Pode escrever, pode escrever! Conhece o esperto... Um monstro... Feio... Fagan... Tito... É isso, é morte! Georgette... E seu olhudo é chipático! Ui, achou que ela gosta de mim! E Oliver... Como um gatinho! Vamos almoçar ele! É Oliver e seus companheiros! É isso aí! A versão de Disney da história clássica de Oliver Twist! Yeah! Agora vou a me mandar! Ele é um gatinho órfão que deixa a vida das ruas! Pobre gatinho! Deixa-te achar dela! Para ir viver num apartamento de luxo! Não é uma gracinha! Será que você sabe de quem é o... Prato e que está comendo? É não! Mas quando o pequeno Oliver se mete em grandes charilhos... Já gostaram, Oliver! Vamos, cara! É esperto e os seus companheiros que correm a socorrê-lo! Que bem! Minha unha! Agora tu e a tua família estão convidados a participar em toda a aventura! Vamos! Vamos! E alegria! E acompanhar maravilhosas e divertidas músicas! Vamos! Faz parte do bando! Um pouco de ação! E junta este clássico da Disney à tua coleção! Oliver e seus companheiros! Agora em vídeo! Oh, cara! Se isso é tortura! Minha corrente na parede!